Alguém aqui não tem a mínima noção do que é um Hackerspace? Pode levantar a mão, por favor? Mais ou menos? Então aqui todo mundo já tem uma noção do que é, né? Só para reforçar, ele é um espaço aberto em que qualquer pessoa pode bolar projetos e esse espaço possui infraestrutura tecnológica para as pessoas criarem projetos, bolarem projetos e é totalmente aberto, livre para qualquer pessoa participar Aqui, do meu lado, a gente tem integrantes de Hackerspaces do Brasil e eu vou pedir para que eles se apresentem falem um pouco do seu trabalho, da sua atuação no Hackerspaces e vamos começar Bom, meu nome é Radamess eu faço parte de um espaço que se chama Hacklabs que existe há mais ou menos dois anos e eu não sei se ele entra exatamente em uma denominação de Hackerspace mas é um espaço onde movimenta centenas de pessoas onde acontecem workshops, encontros e trocas para desenvolver projetos, né? e é gratuito e normalmente, por enquanto, é um espaço que é financiado e a infraestrutura terra é financiada pelo SESC, né? E, bom, é isso se chama Hacklabs e a gente vai discutir bastante sobre isso hoje Meu nome é Alberto Fabiano, mais conhecido como Aleph eu atuei no processo de concepção, formação e fundação do Garoa Hacker Club que foi o primeiro Hackerspace fundado no Brasil e atualmente faço parte do Conselho Fiscal do Garoa tenho atuado mais nas iniciativas voltadas à segurança de informação dentro do Garoa Hacker Space só que acabo me envolvendo em uma série de outras atividades e faço parte do Conselho Administrativo do Garoa do Conselho Executivo, na realidade que é conhecido como CMC ou Conselho Manda Chuva É, só um adendo aqui estão rolando fotos do Garoa eu também faço parte do Garoa eu fui, na verdade, a primeira mulher membro a se tornar parte do Garoa já visitei alguns Hackerspaces por exemplo, o MetaLab em Viena BrumLab em Praga o Hack em Budapeste e também participei do do Chaos Communication Camp que foi que é um evento internacional que acontece de 4 em 4 anos na Alemanha e que reúne Hackerspaces do mundo inteiro Eu sou o Leandro membro fundador do Laboratório Hacker de Campinas tem pouco menos de um ano somos o segundo Hackerspace do Brasil eu estou basicamente a gente está começando então a gente está fazendo basicamente um pouquinho de tudo lá então a gente tem bom eu mexo basicamente com eletrônica lá um pouco de programação também e fora do Hackerspace eu sou desenvolvedor de software trabalho com software embarcado e tal meu nome é Leandro eu sou o primeiro cidadão do Hackerspace Fundação que é baseado nos livros de Isaac Asimov a ideia do Hackerspace é a mesma do livro criar uma fundação para reunir pensadores e pessoas que consigam fazer alguma coisa pela sociedade o nosso Hackerspace tem mais um cunho social a maioria dos projetos são voltados realmente para a área social e para deficientes a gente está com alguns projetos para criar uma app para mobile ou para qualquer outra plataforma que consiga converter as legendas de Youtube, Vimeo para Libras porque deficiente auditivo apesar de ter algumas legendas eles preferem que sejam em Libras então a gente está com esses projetos temos alguns outros também voltados a essa área não só de deficiente físico mas também a pessoas que têm baixa renda e o nosso Hackerspace tem mais esse cunho social do que até alguma outra coisa com o hacker mesmo mas não deixa de ser um Hackerspace porque todos os projetos lá são colaborativos e a maioria são software livre e eu sou o primeiro cidadão quem lê o livro sabe porquê e a nossa ideia realmente é fazer uma mudança na sociedade com a ajuda de outras pessoas creio que por enquanto é isso Oi, eu sou o Lucas Fragomeni de Brasília a gente está formando lá o Calango Hacker Club CHC e a gente tem há uns dois anos uma lista no Google Groups chamado Arduino Brasília que já tem 350 membros tem gente do Brasil inteiro nessa lista eu acho que é uma das listas mais expressivas de Arduino e de cultura hacker que tem no Brasil e a gente está finalmente voltamos a falar sobre a criação do nosso Hackerspace a gente está conseguindo um espaço com o pessoal inclusive o André está ali no projeto 767 que é basicamente depois talvez ele fale alguma coisa mas é sobre um avião que está sendo leiloado um grupo de aviões está sendo leiloado a ideia é pegar um desses aviões 767 e montar vários serviços e num deles vai ser o nosso Hackerspace provavelmente vai ser lá então a gente está procurando um lugar para sediar é isso somos 350 membros e vamos que vamos desculpa, desculpa eu lembrei que a gente tem dois projetos legais um deles é o Clima do Hino que é um projeto de estação meteorológica de baixo custo que é social também que a gente tem um servidor de Open Data que é o ThinkSpeak que é onde a gente posta os dados dos sensores e um outro que a gente faz periodicamente que é a Severinada são encontros para também difundir o conhecimento para a gente montar o Arduino Severino que é um Arduino mais de baixo custo produzido por nós mesmos o circuito inclusive tem dado ótimos resultados também boa tarde a todo mundo meu nome é Rafael do grupo Marte Hackers de Porto Alegre, Rio Grande do Sul em real eu sou da Alemanha, de Berlim e lá eu gostava muito de frequentar as Hackerspaces de lá por exemplo, o Seabase uma das primeiras Hackerspaces faz um ano que eu estou aqui no Brasil sentia falta daqueles eventos que tem lá um Hackerspace para mim não é só um lugar para trabalhar sobre eventos mas é também um lugar para se socializar com outras pessoas da mesma área não é só trabalhar sobre os projetos mas também se comunicar enquanto a gente está ainda na fundação ainda não temos um espaço físico enquanto a gente se encontra em restaurantes para se discutir ou em caso de alguém para trabalhar mas mesmo assim nós estamos em um grupo aberto para todas as pessoas que se identificam como ideia Hacker a ideia das Hackerspaces então a gente está ainda procurando mais pessoas é legal eu pensei nessa mesa mais como uma forma de troca de ideias de uma rede de apoio para que essa ideia se dissemine então eu queria agora que vocês falassem um pouco quantos membros tem a estrutura tecnológica do espaço como é que é feita a gestão dessas pessoas quantas pessoas frequentam e que não são membros para a gente ter uma ideia disso bom, no nosso espaço não existe uma definição de membro ainda mas todo semestre circulam dezenas de pessoas e é no formato de oficinas então a gente tem encontros semanais a gente tem uma lista de discussão com uma centena de pessoas já onde a gente está agregando na medida desses anos então estou com reuniões semanais orientação a projetos normalmente oficinas, arduino, processing e outras ferramentas open source então a gente não tem uma definição de membro assim como o Hackerspaces tem mas é um espaço totalmente livre aberto para as pessoas quiserem encontrar outras pessoas um ponto forte como ele falou é exatamente essa questão da socialibilização que é um contato físico entre outras pessoas de se ver e de troca de ideias esse é um ponto muito interessante desses espaços e a gente consegue fazer isso lá no Hack Labs que tem uma sede normalmente no Sesc Pompeia que é o que por enquanto financia a gente mas a ideia é encontros semanais e essa troca é o que é mais rica normalmente a produção de projetos existe mas a troca, a conversa e o contato com pessoas de diversas áreas é o que é muito forte nesses espaços tá, só para reforçar essas oficinas são gratuitas? sim, todas são gratuitas é claro que existe um limite de pessoas que a gente pode ter uma infraestrutura isso acho que em qualquer Hackerspace a gente não pode agregar lá 300 pessoas ao mesmo tempo então existe um limite a gente precisa, infelizmente, filtrar o número de pessoas é claro que todo mundo que entra com computador a gente tem computadores mas todo mundo que vem com computador e não se sente desconfortável em um espaço apertado tá ótimo, tá dentro não tem essa questão isso, faltou um pouco falar um pouco sobre a infraestrutura tecnológica bom, a gente tem uma infraestrutura técnica de pessoas capacitadas lá tem um amigo dos Estados Unidos, dinheiro eles alugam computadores com básicos, conexão à internet equipamentos, osciloscópios a gente não tem por enquanto mas eles vão comprar impressora 3D corte laser tem uma possibilidade de fazer um laboratório ultra completo comprando todos os equipamentos a gente não tem esse momento por enquanto é caro mas básico para trabalhar com eletrônica solda, corrosão de circuito impresso a gente consegue fazer quase tudo o que a gente precisa vai no laser, corte fora e assim por diante China, o que seja o que for cara, você falou que vocês estão no espaço cedido pelo SESC é, SESC SESC, como é que vocês conseguiram isso? que é um problema muito recorrente em Hacker Space é o espaço é bom, o SESC começou com uma política de oficinas há muitos anos, já existe tanto que o Severino surgiu numa oficina no SESC Severino surgiu numa oficina no SESC pelo Juliano Obiti uma oficina de Arduino há 5 anos atrás e o Severino, para quem não conhece é uma placa do Arduino que ela é uma camada só e você consegue com componentes comparados na SESC acessíveis no Brasil construir um Arduino com conexão RS-232 DB9, é antigo mas esse foi um projeto que surgiu numa das oficinas do SESC esse movimento do SESC de oficinas existe há algum tempo e há 2 anos atrás a gente começou com ter mais espaço principalmente no SESC Pompeia que é um SESC que tem uma infraestrutura de arte arte tradicional clássica lá há anos porque ele tem um prédio desenvolvido pela Lina Bombardi que é uma arquiteta muito famosa e eles cedem um espaço para algo que era novo que é o mundo digital é hacking e ao mesmo tempo eles foram tomando confiança disso e abriram esse espaço para meses e foi nessa que a gente conseguiu uma infraestrutura uma marcenaria com mesas bancadas computador e eles financiam eles pagam a gente para trabalhar eventualmente todo semestre tem pessoas diferentes trabalhando e a tendência é que eles institucionalizem esse tipo de laboratório lá e isso já aconteceu há 2 anos então todo semestre a gente tem um curto esse encontro regular durante 4 meses foi difícil isso acontece no SESC Pompeia onde tem uma infraestrutura de espaço mesmo os outros SESC ainda enfrentam o problema de como fazer as pessoas circularem lá isso no Pompeia a gente tem todo semestre de uma dezena de pessoas que tentam conquistar aquele espaço participar uma coisa que eu achei bastante interessante do SESC é que não foi os hackers que foram atrás do espaço mas sim os donos do espaço SESC que foi ao encontro dos hackers querendo fazer as oficinas o que você conta dessa experiência de como foi desse princípio eu sei que você tem contato com as pessoas pessoas que iniciaram esse processo do Hack Lab eu acho que é interessante você contar um pouco disso bom então começou com o espírito de oferecer oficinas mas ao mesmo tempo eu tenho uma vontade de ter um espaço e acabei conquistando isso com eles também essa confiança multa eles não buscaram criar um espaço foi uma coisa que surgiu com o oferecimento de oficinas e aí surgiu esse espaço mais prolongado porque pessoalmente se eu tivesse dinheiro eu teria um espaço que eu bancaria seria gratuito em 24 horas assim como a filosofia de todos os hackerspaces só que enquanto a gente tem uma instituição que pode patrocinar isso eu acho ótimo na verdade é uma grande discussão essa questão das formas de financiamento e aí vamos se aliar a ter parceiros ONGs privadas financiamento privado público parcerias com universidades isso é uma discussão frequente e como a gente consegue ter uma autonomia uma independência sendo financiado por um agente externo né bom o Garoa ele foi fundado em fevereiro agora de 2011 nós começamos com 16 sócios fundadores algo que eu acho curioso e relevante comentar é que quando a gente iniciou o processo de discussão a concepção do próprio Garoa na época ele nem tinha esse nome ainda a primeira reunião teve 34 pessoas tá e dessas 34 que acabaram participando do processo de fundação foram apenas 11 pessoas e o que aconteceu algumas pessoas foram surgindo durante o processo de discussão e acabou integrando a própria fundação em si e isso faz parte desse tipo de coletivo é muito comum esse tipo de coisa acontecer algumas pessoas extremamente motivadas iniciam o processo a agitação o processo de nucleação e enfim eles acabam participando da fundação o espaço que nós temos hoje me corrijam aí se eu falar alguma bobagem em termos de números se eu não estou enganado são um espaço de 6 metros quadrados e o outro de oi é agora são 12 metros quadrados ah tá verdade é isso mesmo é um de 12 metros quadrados e outro de 10 metros quadrados tá eu estava me confundindo aqui com o espaço anterior é o que tipo de infraestrutura nós temos lá a gente tem alguns computadores doados alguns antigos outros novos na realidade eu sempre tenho uma séria dúvida se todos eles estão em condições de serem usados mas a gente tem alguns é é temos lá vários equipamentos eletrônicos osciloscópio gerador de função alguns multímetros é uma vários livros é algumas revistas algumas coisas muito específicas e algo que é interessante de comentar do da formação do Garoa em si é o é que ele é um ambiente bastante prolixo então a gente tem lá gente especializada em eletrônica muita gente envolvida com desenvolvimento programação em vários nichos gente de embedded system gente de back-end front-end temos gente da área de segurança de informação gente envolvida com criptografia artista digital e é interessante comentar isso porque muitas vezes a pessoa fica naquela dúvida tá mas eu não sei se eu tenho um skill para participar se você tem o espírito de compartilhar conhecimento de se envolver com causas de colaboração num coletivo digital tem algo para transmitir você já é um bom candidato a participar de um hackerspace então isso eu acho que é interessante comentar quantas atividades que você falou que eu me lembro a gente tem quatro atividades regulares tá e mais se eu não me engano cinco atividades que ela ocorre aí com uma frequência um pouco irregular e durante os eventos que nós já realizamos lá pelo material que a gente desenvolveu há pouco tempo atrás já passaram mais de 500 pessoas lá entre todos os eventos que a gente realizou desde 2010 antes do momento de fundação e depois de fundação dele e sobre a pergunta que você fez é basicamente isso quantos membros tem? se eu não estou enganado são 25 membros hoje só que essa história do membro é algo um pouco curioso de se comentar o espaço é aberto para os hackers mantido pelos hackers e aberto para quem quiser participar de qualquer evento o fato de você ser um sócio mantenedor dele não significa que só você pode participar dos eventos na realidade qualquer um pode participar se você é um sócio significa que você é alguém que ajuda a manter financeiramente o hackerspace ponto você pode frequentar e não colaborar com nada? pode você pode colaborar eventualmente? sim porque a gente tem lá a nossa caixinha de doação tal alguns eventos lá a gente pede uma colaboração ou algo do gênero então dá para você ir participando sem ser sócio e colaborar eventualmente a gente já achou na caixinha de doação nossa 50 reais e a mensalidade o mínimo da mensalidade é 40 então quer dizer teve gente que já foi lá e colaborou numa vez só mais do que o valor de uma mensalidade enfim só que você pode também ser um sócio efetivo e pagar mensalidade e ajudar lá a manter o espaço bom o LHC ele tem em torno de 10 membros nem todo mundo paga a gente ainda não tem uma organização muito boa com relação a isso então alguns membros pagam uma quantia bem maior do que deveriam pagar até a gente ter um número de membros suficientes para manter o espaço de forma independente também aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Garoa então no começo parecia que tinha pessoas só interessadas em reunião apareciam super animadas faziam tudo só tinha reunião 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 e a coisa basicamente só andou mesmo quando aquela meia dúzia de gente lá falou bom esquece a reunião vamos fazer isso basicamente em 15 dias a gente já tinha arrumado espaço já estava quase ensinando o contrato e a gente começou a montar o espaço com coisas que a gente já tinha então eu levei por exemplo alguns equipamentos de eletrônica que eu tinha em casa por exemplo meu osciloscópio componentes eletrônicos esse tipo de coisa tem um radioamador lá nós temos uma atividade regular sobre rádio então a gente aplica com rádio digital radioamador e outro tipo de coisa temos computadores e basicamente isso a gente computadores e rádio há um interesse de adquirir uma impressora 3D ou talvez uma máquina de corte a laser mas isso é para o futuro bom é basicamente isso a fundação ela nasceu da ideia de uma palestra que eu vi na campus pares de 2010 feita por um dos fundadores do Garoa foi até engraçado que a palestra quando começou tinha 60 70 pessoas assistindo quando terminou tinha 3 pessoas porque era um conceito novo quando falou hacker todo mundo veio assistir pensando que era alguma coisa sobre quebra de alguma coisa quebra de código de alguma coisa invasão de algo e a ideia era quando ele começou a falar era sobre um espaço colaborativo então muitas pessoas se decepcionaram e foram embora e eu acompanhei a discussão para criar e somente um ano depois que começaram realmente a fazer a fundação do Garoa a fazer as reuniões para a fundação do Garoa eu não pude participar porque eu estava num processo de mudança e depois de um tempo quando eu cheguei o Garoa já estava formado eu conversei com o Juca falei que eu tinha a intenção de montar um outro Garoa na zona leste de São Paulo porque para quem mora em São Paulo sabe que São Paulo é muito grande e é difícil ficar se deslocando então a gente ia montar uma sucursal do Garoa na zona leste e o Juca me disse uma coisa muito importante que eu guardei e achei muito interessante não é legal ter um hackerspace com várias filiais é legal ter vários hackerspace para cada um manter sua independência para cada um ter a sua né ter a sua independência e também colaborar de forma diferente com os outros hackerspace poder ter essa troca de conhecimento e de experiência então a gente fundou na zona leste de São Paulo como eu sou muito fã de Isaac Asimov e a ideia lá no começo era robótica a gente fundou esse hackerspace com o título de fundação com as mesmas primícias sobre equipamentos que a gente tem a maioria quase tudo que tem lá é meu assim de uso pessoal que eu doei para a fundação computadores que eu tinha na minha casa o meu próprio computador de uso pessoal fica lá a cafeteira que é o mais importante que a gente tem uma cafeteira que faz café expresso e caputino a gente tem seis tomadas que precisam ligar alguma coisa também porque não tem mais nada conseguimos um sofá de doação e uma geladeira que também é bem importante temos duas redes para quem vem de fora de São Paulo e quiser dormir no local nós temos duas redes também como nós temos mais um trabalho social a gente tem muita molecada de escola que não tem computador que não tem nada chega lá falando que tem Orkut e eles querem acessar Orkut quando a gente começa a mostrar o que é informática realmente começa a mostrar o que dá para se fazer com computador eles ficam tão impressionados eu um garoto de nove anos quando eu mostrei para ele o que é dá para se fazer com HTML ele ficou tão impressionado que ele falou para a mãe dele que ele já era programador e a mãe dele foi lá perguntar quanto que se pagava pelo curso quando eu falei que era de graça ela tirou o menino porque achou que era enganação era alguma coisa foi difícil trazer ele de volta mas a gente conversando conseguiu então nós somos muito carentes de recurso lá porque por ajudar bastante gente houve um caso de um programador que começou lá com a gente ele fazia curso nessas escolas cedidas pelo governo não sei o nome mas eu sei que era na FATEC ele ganhou uma bolsa e através da fundação ele conseguiu um emprego na empresa onde eu trabalho a gente se conheceu eu apresentei ele hoje ele é um dos maiores colaboradores de lá nossa mensalidade é 30 reais só eu e ele paga ele paga 120 reais porque ele arruma um emprego através da fundação e ele acha que isso pode ser estendido para outras pessoas então eu vejo o Hackerspace não só como um lugar de colaboração mas um lugar que pode mudar vidas um lugar que pode mudar uma pessoa que pode direcionar uma pessoa num caminho de colaboração também através do do Ju que eu conheci o Quinta Livre a gente participou do Quinta Livre e eu ouvi uma frase não sei de quem lá que foi que ajudou eu a fundar o Hackerspace é se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã e a gente troca essa maçã cada um vai ter uma maçã agora se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca essas ideias cada um vai ter duas ideias então eu acho que o Hackerspace tem mais esse sentido é de trocar conhecimento realmente de favorecer quem não tem e eu não vejo só como a nossa amiga do Garoa diz o espaço lá é para quem tem quem pode pagar uma mensalidade mas também para quem não pode é para quem quer falar sobre invasão sim mas também para quem quer falar sobre desenvolvimento de alguma coisa mais útil para quem quer falar sobre software livre que é o caso do Juca que falou comigo hoje também sobre desenvolvimento de software livre sobre o GPL mas também para quem tem um computador com Windows 3.11 ele não tem software livre ele tem um computador com Windows 3.11 eu não posso falar para ele que o computador dele é ruim que ele não vai usar aquilo lá então a gente ensina também tem um membro lá que ele tem um Hotbit que é engraçado o único computador que ele tem é o Hotbit ele chega lá querendo acessar a internet e fazer as coisas e nós somos obrigados agora a arrumar um modem para ele para ele poder acessar a internet a gente vai chegar lá então são essas coisas são pessoas que não tem conhecimento de informática mas quer estar incluído isso é inclusão digital e a gente proporciona isso que a pessoa de qualquer tipo de pessoa deficiente pessoa de baixa renda qualquer tipo de pessoa consiga ter essa inclusão digital consiga desenvolver um software consiga desenvolver um hardware acho que essa é a primícia lá do nosso Hackerspace e eu convido quem quiser visitar é fundação.cc de Creative Commons o nosso site está em construção ainda mas já tem a lista de discussão e eu convido quem quiser visitar é na zona leste de São Paulo em São Miguel Paulista um lugar de pessoas de baixa renda a casa a fundação fica na minha casa é um terreno que tem duas casas eu moro na frente tem uma casa no fundo eu cedi o local para fazer a fundação temos um contrato de 10 anos o aluguel lá é 1 real se alguém quiser pagar o aluguel para nós ajuda bastante e eu convido todos que quiserem visitar conhecer o local a gente não tem muita coisa não tem muito equipamento mas tem uma máquina de café e todo mundo vai tomar caputino lá tá bom? O Calango Hacker Club a gente vem discutindo isso há quase dois anos inclusive uma vez o Antiz foi lá em Brasília eu chamei ele a gente foi no Outback batemos um papo ele falou como é que foi feito o Garoa e a gente começou a discutir sobre isso só que o nosso dilema lá em Brasília é assim como é que a gente vai juntar sei lá 5 ou 10 membros descomprometer com uma causa que e alugar um espaço e ter comprasse e compromissos financeiros que às vezes a gente fica assim pô mas e se dois caras resolvem sair vai sobrecarregar muitos outros no final das contas você tem um número reduzido de pessoas então a gente está tentando outra via que não dialogar um espaço arrumar um espaço cedido que é uma coisa que o pessoal do projeto 767 está nos ajudando com enquanto isso a gente está estudando outras possibilidades mas hoje a mais promissora é o avião que vai ter lá em Brasília hoje nós temos um grupo de meio que também outro além do Arduino Brasília o nosso Hacker Space nasceu nesse grupo Arduino Brasília ficou durante dois ou três anos nesse grupo hoje tem 366 membros acabei de olhar aqui e a gente começou fazendo um Hacker Hacker 10 a gente se encontrava ah o que é Arduino achei fera o Leandro estava falando de uma oficina que é o Arduino Sem Noção que o pessoal do Garoa faz é mais ou menos um Arduino Sem Noção ninguém sabe nada vamos lá a gente se encontrava em empresas de amigos o pessoal cede o espaço ou a gente vai para a churrasqueira da casa de um outro conhecido então hoje a gente está usando esses tipos de espaços a gente está procurando um espaço físico a gente começou a angariar doações também nós temos vários monitores CRT temos ferro de solda já é um bom começo umas Arduinos também doadas protobordes componentes e é isso o que mais que você perguntou não está ok pode passar ok eu me sinto um pouco a criança da Roda aqui porque a gente só tem quatro meses que nós estamos nos juntando e assim ainda não temos um espaço físico a nossa infraestrutura é só uma lista de discussões e nós somos cinco pessoas bem envolvidas nas discussões na procura dos lugares e tal temos um monte de gente mais ou menos assistindo o progresso passivamente mas onde eu tenho certeza que nós conseguimos arrumar um espaço eles vão participar tá ok agora eu queria que vocês falassem um pouco das maiores dificuldades que vocês vêm enfrentando a questão do financiamento o Radamé está falando da parceria com o SESC como é que fica queria que falassem um pouquinho especialmente você sobre essa questão da como é que fica a autonomia do espaço como é que o que você tem que prestar contas para o SESC Bom o fato de eu estar em uma instituição fechada ela é sem infinitos criativos limita um pouco por exemplo o horário de acesso a gente não pode ir lá ficar o tempo todo a gente tem que fechar as 10 horas acaba então não tem uma livre circulação isso é uma coisa que eu estou lutando lá para ter um espaço comprar uma impressora 3D comprar uma laser e ter um espaço livre para as pessoas utilizarem para a construção isso é uma coisa que está sendo discutido mas ele já tem um espaço que se chama internet livre as pessoas vão lá usar a internet Facebook e Orkut que poderia ser transformada num espaço de construção mesmo as pessoas chegam lá tem uma impressora 3D uma laser e vão para a construção mesmo livre livre no sentido acesso mesmo agora no nosso espaço a gente tem restrições de horário só pode acontecer atividade lá enquanto algum professor ou monitor esteja lá existe a possibilidade de abrir para acesso livre mas ainda não tem um plano para isso mas em restrições de cobrança não existe muito nesse sentido eles pedem um feedback para ver o que está acontecendo como as pessoas estão se desenvolvendo nas oficinas mas existe uma cobrança burocrática não é uma coisa super livre no sentido de estar livre para ter ideias construir metodologias de ensino discussão de projetos é algo que sai do tradicional deles lá porque normalmente eles tinham oficinas de cerâmica ou estilografura um estilo bem tradicional e a gente chega lá com uma coisa super nova que não aqui não tem aula não tem nada a gente chega discute um projeto e a gente constrói então nesse sentido eles se abriram bastante mas temos restrições sim é uma instituição eu queria fazer isso na minha casa que ele fez criar um espaço gigantesco e chamar todo mundo para a minha casa 24 horas está livre chega aí tem infraestrutura assim como no Garoa mas acho que o Garoa também tem restrição as pessoas precisam estar lá em certos horários não sei nem todo mundo tem a chave no espaço bom mas temos restrições de fato por ser uma instituição mas isso não impede a gente conseguir um financiamento de uma outra instituição e ter um espaço que seja aberto 24 horas por dia eu acho que esse tipo de de vínculo institucional eu não vejo problemas nisso nem todo mundo pode bancar com 5 membros ou 10 membros um espaço que possa ter uma infraestrutura para agregar muitas pessoas né bom bom sobre dificuldades temos várias uma das coisas que nos ajudou bastante não sei se todos aqui sabem mas nós ficamos dentro da casa da cultura digital que é uma iniciativa que é um hub de várias iniciativas que tem como cor algo de cultura digital ele fica dentro de uma vila e ele que tem um espaço razoavelmente amplo e acaba nos abrindo várias portas porque o espaço mesmo do Garoa como vocês ouviram é extremamente restrito dá pra gente fazer algumas atividades mas a gente sempre fica muito limitado não dá pra fazer por exemplo uma oficina lá com 100 pessoas é até possível só que não no espaço que é exatamente do Garoa isso acaba gerando alguns limites por um outro lado como o espaço é nosso a gente tem uma uma certa flexibilidade pra quem é sócio efetivo de poder usar o espaço quando a gente bem entende isso é uma coisa legal isso é uma vantagem que apenas quem é sócio efetivo tem como catalisar pra outras pessoas porque só esses tem a chave e tem condições de ir lá a qualquer momento e frequentar e pra pra você ser um sócio efetivo tem todo um processo pra você conseguir se associar e enfim ter o direito a ter uma chave tá isso é uma vantagem só que dependendo da atividade se ela demandar uma quantidade de pessoas muito grande você acaba sendo limitado mas se for pra uma atividade de 10 ou 15 pessoas isso é possível você ir lá e a qualquer momento sei lá 3 horas da manhã numa segunda-feira ou num sábado e fazer alguma coisa uma outra dificuldade que nós temos em alguns momentos é a dificuldade financeira mesmo apesar de a gente ter um certo fundo e pra pro essencial que é pagar aluguel pagar algumas contas nossas lá a gente sempre teve dinheiro pra fazer isso mas esse fundo ele é obtido aí com certo rigor aí na realidade a gente tem um tesoureiro ali que ele leva tudo a mãos e ferro tudo que a gente vai fazer lá ele ele quer que a gente faça de graça ou então que a gente pague do bolso se sugeriu pague você mas no final das contas com uma certa negociação a gente acaba conseguindo que esse recurso saia do fundo do Garoa e normalmente porque a gente acaba decidindo lá no no conselho executivo a gente tem recurso pra fazer só que esses recursos não são amplos então a gente tá sempre discutindo como conseguir levantar fundo como conseguir mais associados ao mesmo ponto que a gente é muito rigoroso pra aprovar novos associados a gente precisa de novos associados também então isso é uma dificuldade porque a gente quer associados que ele tenha o espírito do hackerspace que ele entenda o que é o hackerspace que ele entenda esse princípio de compartilhar experiências de compartilhar informações só que a gente precisa de associados também tá então ele tem que ter o espírito do Garoa e a gente rigoroso escolher isso daí o processo em si ele é um pouco chato né porque você tem que ser apresentado por um mentor e você vai ser um padauã aí em 3, 4, 5 meses sei lá 6 meses teve gente que ficou na fila de espera praticamente 6 meses aí entre dizer que ele tinha interesse de ser apresentado e enfim se tornar um sócio efetivo teve gente que em 20 dias conseguiu isso mas enfim isso é uma dificuldade nossa ter recursos financeiros é uma das nossas dificuldades apesar que comparando aí com as outras iniciativas a gente está com um pouquinho vantagem a nossa primeira dificuldade foi encontrar um espaço é complicado você assumir um compromisso de pagar o aluguel e mais as contas básicas de acesso à internet energia elétrica e enfim e tendo sei lá 5, 6 pessoas que vão pagar falam que vão pagar mas que no final das contas elas acabam até sumindo e a gente acabou conseguindo encontrar um lugar de um espaço de coworking em Campinas e como a infraestrutura é compartilhada a gente conseguiu uma sala por um preço razoável então além disso a gente tem uma infraestrutura legal que dá para fazer alguns eventos e tal a segunda dificuldade também é a dificuldade financeira nós não temos nenhum tipo de controle rigoroso de quem paga e quem não paga de quem é membro e quem não é membro então isso às vezes é ruim então esse mês por exemplo a gente não está quase sem dinheiro para pagar o aluguel a gente tem um colchão de três meses de aluguel que o negócio é sagrado fica lá ninguém mexe mas pela falta de controle da mensalidade a gente não às vezes tem esse problema de conseguir pagar o compromisso do aluguel isso está para mudar obviamente mas vai demorar um pouquinho ainda e bom essa dificuldade também encontrar pessoas embora a campina seja uma cidade que dizem ser o vale do silício do brasileiro é difícil você encontrar mais do que aquela meia dúzia de pessoas que tem aquele espírito de compartilhar informação de fazer coisas de aquele tipo de pessoa que desmontava o brinquedo quando criança para ver o que fazia o carrinho andar ou qualquer coisa do tipo é difícil achar esse tipo de pessoa que esteja afim de participar de um hackerspace a maioria delas chegam talvez hoje trabalhe com software chegam ah mas eu não mexo com eletrônica o que eu vou fazer lá então não entenderam exatamente o espírito que é de chegar lá e sei lá se a gente chega lá vamos tomar uma cerveja ficar falando sobre qualquer coisa ou jogar um videogame ou sei lá ou fazer algum projeto que sei lá hoje em dia é tudo é software então enfim é bom são essas três dificuldades que a gente tem hoje lá sobre acesso como é no fundo apesar de ser no mesmo terreno que eu moro é uma entrada independente a casa é de esquina a parte da frente de uma rua é onde eu moro é um sobrado e a parte do fundo tem uma entrada lateral é onde fica a casa do hackerspace cabe mais ou menos é uma casa de três cômodos cabe mais ou menos 50 pessoas tem um espaço para onde para o lado de fora onde dá para colocar as redes a gente paga um real de aluguel já tem um contrato por 10 anos sobre o acesso é 24 horas é livre enquanto como a casa é minha mas quem manda é minha esposa enquanto ela permitir tem gente lá a hora que ela bota todo mundo para fora a gente tem que sair mas isso até hoje não aconteceu ainda geralmente sou eu comigo que ela briga não é com os participantes a gente tem uma filosofia lá no fundação que é quem não pode pagar a mensalidade trabalha então assim se você não pode pagar os 30 reais os 40 reais que é a mensalidade você tem que fazer alguma coisa para o hackerspace limpar pintar a parede pregar costurar a roupa de alguém fazer alguma coisa para ajudar o hackerspace ninguém usa de graça ninguém fica lá de graça você quer receber alguma coisa você tem que dar alguma coisa acho que é a primeira lei do universo a gente tem que transformar alguma coisa a internet lá a gente tem um link que é o mesmo que eu uso em casa a eletricidade é a mesma da minha casa a água é a mesma da minha casa então também não pagam o que mais a gente tem 5 membros ativos e flutuante em torno de 10 pessoas que vão lá de vez em quando dessas 10 acho que 3 dessas 10 5 pagam 3 trabalham porque não tem condições realmente de pagar são jovens e não trabalham geralmente o pai prefere dar 30 reais para ele ir para uma academia mas não quer dar 40 reais para pagar a mensalidade de algo que vai ser útil para ele então eles trabalham lá a gente pintou esses dias lá eles ajudaram a pintar toda a casa tem bastante trabalho para fazer que a gente derrubou a parede que tinha dentro para fazer um salão só então tem entulho para tirar eles ajudam então quem não tem dinheiro tem que trabalhar a gente pega o chicote põe para trabalhar mesmo é uma liberdade assistida e é o que a gente faz porque dificuldades todos temos não tem como tem que pagar as contas eu consegui alguns patrocínios de empresa mas infelizmente para ter esse patrocínio a gente tem que ter um CNPJ tem que ser registrado como educação e cultura para poder disponibilizar uma parte do imposto para a gente a empresa que eu trabalho o dono da empresa é uma distribuidora de remédio de genéricos então eles têm até um imposto alto o que eles poderiam doar para nós seria algo acima de 100 mil reais mas para isso precisa ter um CNPJ e a gente não tem ainda porque para ter o CNPJ precisa pagar e a gente não tem como ainda e para formar uma ONG precisa ter uma quantidade de mina de membro também não é só o dinheiro então a gente tem essas dificuldades que eu creio que a gente vai conseguir sanar daqui a algum tempo mas de qualquer forma eu não vejo isso como dificuldade eu vejo como desafios a ideia realmente do Hackerspace é isso é passar por cima dos desafios desenvolvendo alguma coisa então se hoje a nossa dificuldade é membros a gente vai conseguir criar alguma coisa para trazer membros eu creio que essa é a verdade do Hackerspace é conseguir passar por todas essas dificuldades creio que com o tempo isso é possível uma grande dificuldade que a gente tem hoje lá uma questão meio ideológica a gente discute muito sobre questão comercial de onde vem o dinheiro apoio comercial de empresas tem gente no nosso grupo que é absolutamente contra não pode ter absolutamente nenhum vínculo comercial e tem outras pessoas que já são mais a favor que pensam por que não por que não pegar recursos de onde tem tem uma questão talvez de a gente tentar achar o meio termo e qual nível que isso passa a ser uma coisa capitalista e perde a questão do colaborativo do livro e tudo mais até que ponto que isso passa que a gente passa a ser garoto propaganda de alguém outra coisa que aconteceu um político ofereceu um espaço para a gente tudo que a gente queria um espaço do lado da estação de metrô só que a gente foi pesquisar o cara maior ficha suja daí a gente aí uns falaram ah não tem nada a ver outros falaram assim ah tem a ver então essa é outra questão também então isso eu acho até gerou um negócio meio muito desconfortável a gente pô a gente não pode confiar no nosso governo é uma coisa social uma coisa para a galera para todo mundo e o governo não pode fornecer isso para a gente porque tem afiliação e depois a gente tem que dar de volta para o cara e sempre tem alguma jogada e a gente não quer se meter com isso absolutamente então a única coisa que a gente sabe até agora é que a gente não quer se meter com o governo porque é muito difícil a gente saber se amanhã vão pedir alguma coisa em troca para a gente isso é um ponto que a gente chegou em consenso apoio comercial a gente está começando a abrir assim ah de repente se for um apoio mais light talvez role mas se a gente for ser totalmente financiado por uma empresa virar garoto propaganda já não rola essa é uma grande dificuldade de nós a questão de recursos a gente está tentando outra coisa que a gente está tentando fazer através de projetos do clima do hino também a gente está vendo como que a gente pode fazer o clima do hino gere recursos para a gente também mas a gente ainda não achou o como fazer isso e é isso o Garoa está dando muito apoio para a gente no que em termos de como é que é o documento que a gente cria o documento básico esqueci me deu branco agora o estatuto a gente pegou o estatuto do Garoa a gente está adaptando para a nossa realidade até agora a gente só precisou mudar o nome uma das motivações do Garoa é fomentar a fundação de outros aquerspaces pelo Brasil desde o começo a gente sempre falou isso daí inclusive a gente até brincou no ano passado que um dos objetivos para 2012 é que tivesse de 42 a 47 aquerspaces pelo Brasil um dos nossos desafios também é como fazer isso só que nós somos uma associação sem fins lucrativos fundada temos o nosso MPJ temos até quanta corrente hoje no qual a gente pode utilizar essa pequena infraestrutura além da nossa experiência para colaborar na fomentação e na fundação de outros aquerspaces também então assim quem já está quem já fundou está em processo de fundação ou está querendo alguma ajuda pode entrar em contato com a gente nós temos essa dificuldade de saber às vezes como ajudar mas às vezes a gente consegue que nem por exemplo a gente teve que fazer um fluxo lá recentemente porque a gente tinha uma pancada de coisa a gente ia recebendo várias doações doações às vezes eu ficava lá desesperado olhando não isso a gente não vai jogar fora pelo amor de Deus mas pela falta de espaço não tinha como aí vem um outro um pouquinho mais nacional cara tá tudo bem se a gente não jogar fora isso a gente vai guardar onde e às vezes era o que a gente podia doar para um outro hackerspace para alguma outra coisa então se comunique com a gente entre em contato com a gente porque a gente às vezes quer ajudar só não sabe como e trocando trocando ideia conversando a gente pode descobrir uma maneira como por exemplo sei lá de repente viabilizar uma doação de alguma empresa como a gente legalmente é instituído de repente a gente pode colaborar dessa forma enfim é só conversando que a gente pode descobrir como colaborar e ajudar a fomentar outros hackerspaces é um dos nossos objetivos só respondendo até o que você tinha dito sobre o patrocínio se vai ser patrocinado ou não na fundação nós chegamos a um consenso do seguinte qualquer um pode doar qualquer um não interessa se seja qualquer um que queira dar uma empresa o que a gente não aceita é colocar marca de nenhuma empresa é dizer quem foi que doou porque que doou a gente tem a nossa caixinha lá como a do Garoa quem quiser doar pode colocar lá dentro se for um político amigo coloca dentro da caixinha se colocar quiser colocar seu nome aí também não tem problema a gente fala que foi você que doou mas não vamos divulgar no site não vamos fazer nada disso você está doando para a cultura e está doando um incentivo para a gente poder ajudar outras pessoas não é para promover o seu nome não é para promover a sua empresa se você quer que a sua empresa apareça faça um comercial vá para a televisão anuncia em jornal aqui é um hackerspace para divulgar cultura e educação então se você doar você vai ajudar a cultura e educação quando eu falei de trabalhar para o hackerspace houve um tempo que a gente estava com problema para pagar o nosso site a hospedagem do site um dos membros que não trabalham e que não pagam ele pegou um computador de uma empresa um servidor consertou acho que cobrou 500 reais ele deu os 500 reais consertou lá dentro do fundação até e doou os 500 reais para nós ele fez um trabalho através usando as ferramentas do hackerspace para consertar o computador de uma empresa privada cobrou pelo serviço dele e doou o dinheiro para lá então é uma das formas que hoje nós temos encontrado precisamos comprar alguns equipamentos alguns dos membros já pegaram um site de uma outra empresa para desenvolver lá dentro com a ajuda de todos os membros cobraram acho que mil reais que vai ser doado também para a fundação então eu acho que o hackerspace também pode fazer isso sim por enquanto enquanto não tem recurso pode usar desta forma para conseguir recurso houve um dos membros que questionou a respeito de empresas patrocinar a gente disse olha precisamos de uma quantia mínima para sobreviver a gente tem 10% disso se você doar os 90% faltantes a gente respeita a sua opinião agora se você não pode ajudar a gente tem que achar uma solução a solução que a gente encontrou é essa você quer ajudar a gente com isso ah não posso a gente votou a decisão do coletivo de todo mundo foi a que prevaleceu então sim a gente tem que respeitar a opinião de todos mas a gente vê a opinião do coletivo o que é bom para todo mundo e não só o que é para um uma coisa talvez eu não sei se seria viável mas Radamés talvez ver com o Sesc tentar expandir isso falar com o pessoal do Sesc pô olha só tem Hacker Spaces surgindo no Brasil inteiro por que vocês não abrem licitações sei lá abram espaço para o pessoal submeter projetos de criação de Hacker Spaces os Sescs que tiveram essa capacidade de infraestrutura e tudo mais e recursos ou não tiver recursos mas só essa infraestrutura se conseguisse isso já seria uma ajuda legal quanto a questão das doações que sobram as coisas que sobram inclusive o Leandro ele comentou comigo mais cedo ele deve falar sobre isso da gente criar uma lista de discussão dos Hacker Spaces do Brasil e de repente nisso a gente pode ter um Trade Place online que os Hacker Spaces possam trocar equipamentos recebeu doação fez doação e a gente possa trocar um estou colocando à disposição você oferece alguma coisa em troca e não necessariamente só condicionado a troca às vezes doação mesmo já existe essa lista é a Hacker Spaces Brasil tem membros de algum Hacker Spaces ou algumas pessoas que tem vontade de fundar Hacker Space que já participaram da lista mas quem tiver interesse entra lá Hacker Spaces Brasil a ideia é a ideia é mais para conversa entre pessoal de fundação para conversar sobre assuntos mais institucionais relacionado à organização fundação não tanto para falar sobre assuntos técnicos mas para esse tipo de assunto lá é um canal ainda não temos nada nesse assunto para falar mas eu tenho uma ideia para vocês porque lá eu sei o Hacker Spaces se financia uma parte de venda de bebidas e festas vocês pensavam disso e se sim com quais resultados eu queria que vocês falassem um pouquinho agora como se resolve por exemplo as diferentes demandas dos associados com a questão de equipamentos a priorização de equipamentos de sei lá determinado evento como é que fica aí quem puder falar bom lá no Garoa isso é muito pontual depende muito do tipo de evento do que tipo de demanda que você está se falando aí mas enfim é caso a caso dependendo do caso a gente leva lá para o nosso conselho deliberativo para o CMC discute ou às vezes nem isso isso é muito relativo bom no Sesc nesse espaço Hack Labs no Sesc surgem pessoas de diversas áreas querendo fazer diversos projetos desde roupas que acendem LEDs com batimento cardíaco até um sistema para alimentador de gatos assim bem específico então as demandas são diversas e a gente tem que discutir isso e não a gente procurar pesquisar porque nem todo mundo sabe fazer tudo então a gente procura dentro as pessoas que participam quem pode ajudar nesse sentido porque tem pessoas diversas com projetos diversos então fica complicado mesmo pensar como a gente vai resolver o problema de um sensor de batimento cardíaco para a garota que quer amplificar o som físico mesmo do coração a gente tem que todo mundo pesquisar e todo mundo quebrar a cabeça mas esse tipo de a demanda técnica é complicado mesmo quando você quer um osciloscópio a gente não tem um osciloscópio tem um sugiro que vá no garoa lábio de garagens um dos espaços que tem esse tipo de ferramenta ou mesmo vai procurar na universidade a universidade tem esse papel lá também temos engenharia vai na física para dar um suporte técnico também para certos tipos de pesquisas que são muito específicos mas em geral a gente tenta pesquisar e discutir para tentar resolver bom na legação a gente não tem esse tipo de problema porque primeiro são bem novos o equipamento que temos lá hoje em dia foi doado por exemplo o osciloscópio mesmo eu levei o meu osciloscópio para lá outro dia eu cheguei lá tinha um osciloscópio e uma fonte bancada mais então alguém chegou lá e deixou o equipamento e isso tem acontecido bastante por exemplo temos lá várias placas de computadores outras coisas que simplesmente brotaram lá então mas basicamente esse tipo de coisa não temos tanto problema assim bom na fundação a maioria dos projetos que nós temos ainda são de software então a gente tem algumas coisas que eu doei lá alguns computadores que alguns membros furtuantes utilizam ficam ligados os computadores acho que nós temos três notebooks ficam ligados direto lá que eu fui trocando ao longo do tempo os velhos tem um 486 um Pentium 100 alguma coisa assim ficam ligados e as pessoas vão usando tem bastante brinquedo que eu dei eu tinha uma coleção de palme com 16 palmes então dá para brincar bastante por enquanto os projetos são esses desenvolver consertar o hardware que tem sobre algumas pessoas já sugeriram comprar alguns outros equipamentos a gente aceita a sugestão sim quando como eu disse o que o coletivo votar vai ser comprado geralmente pela maioria que infelizmente acaba gerando um lobby para isso a pessoa que consegue conversar mais sempre vai ter vai ser mais satisfeito do que quem não consegue a pessoa que é mais introspectiva mas por enquanto é a única forma que a gente tem porque como o recurso é pouco não dá para atender todo mundo então a gente procura mais ver o que é mais necessário para atender a todos conforme for crescendo o nosso financeiro o nosso budget for crescendo a gente consegue atender mais pessoas e comprar mais coisas mas por enquanto é assim que funciona bom nós não temos ainda o espaço estamos começando a pegar doações eu acho que nossa primeira ambição é um osciloscópio é bem básico e logo mais assim que possível uma impressora 3D também mas estamos indo para o passo de tartaruga a gente está finalizando aqui já esse papo e eu gostaria de saber quem tem alguma pergunta aqui gostaria de fazer boa noite boa noite eu sou o Regis lá do sul da Bahia Dubai Lux eu estou nessa movida aí de construir um espaço com essa com essa abertura e essa proposta dos Hackspace gostaria muito de estar em contato mas uma presença maior com essas listas né e a gente ter aí uma criar um espaço para que a gente possa promover encontros e também trazer uma relação de participação mais ativa nesse processo mesmo de construção coletiva dessa filosofia um abraço para vocês admiro o trabalho de vocês obrigado olá boa noite eu sou Iggson e sou do Amazonas bom eu admirei muito o fala um pouquinho mais alto por favor então eu sou Iggson eu sou do Amazonas e assim eu admirei muito essa ideia do Hackerspace assim me identifiquei muito com a fundação e tudo e eu percebi que o principal problema de vocês é a grana é como levantar os fundos e onde tem o espaço por exemplo não sei se vocês já tentaram mas assim a ideia é ótima e será que projetos sociais como a própria fundação ela abriu lá mostrou que o HTML dá para fazer coisas incríveis e assim particularmente eu acho que deveriam cada um voltar mais para a educação elevar essa cultura porque os Hackers são as pessoas que tem o maior poder na mão porque tipo com um computador consegue fazer várias coisas pode ser até um sei lá 900 MHz mas consegue fazer muitas opa ah não voltou então eu queria saber de cada um de vocês se vocês tem projetos em execução ou se tem projetos futuros para dar continuidade a isso de levar a computação a programação ou até a própria modelagem de um hardware para mais próximo da sociedade olha como você disse sobre a fundação lá a gente tem o conceito do seguinte não precisa ser hacker eu admiro muito que eu mesmo não sou um hacker não sou tão conhecedor assim não sou tão especialista eu sou desenvolvedor sou engenheiro formado mas não sou tão especialista como alguns membros de alguns hackers spaces aqui mas quando você vê uma pessoa que mal sabe digitar criar não é consumir mas criar qualquer coisa com o computador a felicidade é tão grande da pessoa que parece que você deu um fone para um funkeiro no ônibus é um alívio é uma coisa maravilhosa quando você vê então o que faz a gente prosseguir nisso não é o dinheiro não é como você disse não é correr atrás de dinheiro não é nada é ver a felicidade de uma pessoa que não consegue e não estou falando só de quem não conhece computador não eu estou dizendo assim como é bom você vê por exemplo o Leandro estava me falando de um projeto dele que ele está fazendo engenharia reversa se você vê a paixão que o cara fala sobre conseguir fazer engenharia reversa num software isso alegra a gente isso já dá uma sabe eu nem tenho interesse no projeto que ele quer mas eu falei não vou participar porque eu quero fazer quando ele fala é uma coisa tão apaixonada é uma coisa tão legal que você fala não vou participar também então é isso que faz um hackerspace então não é o dinheiro se não dá para desenvolver no MEC a gente desenvolve no 486 se não tem um 486 a gente consegue desenvolver sei lá num caderno e depois passar o código fonte para alguém que tem um computador compilar para nós mas a ideia é essa é desenvolver é criar é construir alguma coisa não só consumir parar de ser uma geração de consumista e passar a ser uma geração de construtores se eu não consigo sozinho com a ajuda de outro eu vou conseguir eu sou o Lucas eu sou do Mati Hackers também eu sou companheiro do Rafael e eu estava pensando aqui enquanto a gente estava falando uma das vias que a gente está pensando de conseguir um lugar seria falar com a usina do gasômetro lá de Porto Alegre que é um lugar que nem a casa de cultura digital eu e o Rafael a gente esteve lá esses dias a gente conversou e disseram que ia ter um edital em breve que a gente ia poder tentar só que daí eu lembrei de outra coisa também o ônibus hacker esteve lá em Porto Alegre e eu li no nosso jornal e na própria prefeitura eu acho a notícia eles chamaram eles de ônibus digital provavelmente porque a palavra hacker tem esse estigma muito grande e daí eu estou pensando eu vou me aproximar deles agora e eu vou dizer que a gente é um hackerspace vocês sofreram esse tipo de preconceito digamos vocês chegam lá e dizem se é um hackerspace e os caras ah não vocês vão fazer o que? montar um crime organizado ali numa sala bom tem dois comentários sobre isso daí sim teve um caso que a gente sofreu um preconceito que um amigo meu recomendou um espaço específico quando nós fomos apresentar a proposta sem dizer o nome sem utilizar a tarjinha hackerspace a tagzinha hackerspace a gente teve um grande apoio inclusive nos foi oferecido um espaço se eu não me engano era de trezentos e poucos metros quadrados alguma coisa assim a um aluguel de um real porque ele achou a ideia interessante quando eu falei que o nome da iniciativa era hackerspace sim a gente sofreu grande preconceito teve a gente teve um problema foi bastante curioso até porque quando a gente falou o conceito a ideia acharam legal quando eu falei que o nome da entidade ia ser garoa hackerspace eu não quero me envolver com hackers hackers são coisas do mal e coisa e tal por mais que a gente fez lá um trabalho conversou explicou o que era realmente um hacker e até falou da distinção que hacker é como advogado por um certo lado tem advogado corrupto maligno e tem hacker do bem na realidade o que a gente mais existe é hacker do bem não hacker do mal ela achou ah, gostei da sua explicação mas mesmo assim não estou muito interessado a outra coisa é uma uma iniciativa que o Gilberto Gil teve quando ele era ministro vários espaços como a Casa da Cultura Digital foram abertos pelo Brasil afora então às vezes você não sabe mas na tua cidade tem algo similar a Casa da Cultura Digital e pode ser um espaço interessante para o Hackerspace colar lá e montar pelo menos dar um kick-off em termos de infraestrutura a questão é que nem todos são tão conhecidos como a Casa da Cultura Digital mais alguma pergunta? eu sou o Juca também cofundador do Garoa Hackerclube e eu queria fazer uma sugestão especificamente para o Radamess que está no espaço que é o que mais diverge da definição de Hackerspace apesar de ter algumas similaridades eu imagino que o espaço não tenha por exemplo acesso 24 horas ou continuidade das oficinas uma vez que uma vez que termina um curso as pessoas vão embora e daí como que elas dão continuidade para os projetos então a proposta que eu ia fazer é talvez ter um canal de redirecionamento das pessoas para se você quiser fazer mais ir além e levar adiante o projeto que você começou aqui você tem também esses outros espaços tem o Garoa em São Paulo tem os outros espaços nas outras cidades meio que para para passar adiante essa pessoa eu já faço esse tipo de direcionamento assim Lado de Garagem é um espaço que eu sempre indico Garoa que de fato não existe uma continuidade existe uma continuidade dos projetos tem o básico as pessoas começam coisas básicas depois elas não continuam mas elas podem participar dos projetos e depois elas aparecem de fato desaparecem e eventualmente eu sei que elas estão fazendo alguma coisa pingam em outras oficinas pingam no Garoa pingam no Lado de Garagem mas de fato esse movimento eu acho que é importante continuar essa agitação de chamar porque o SESC ele agrega muitas pessoas eu acho que agrega muita gente e eu fico impressionado a cada semestre tem uma dezena de pessoas uma outra coisa que eu queria observar é que a gente tem aqui na Campus Party mas que a gente não conseguiu contactar tem um cara que é do Hackerspace de Campina Grande oi? ele está na nossa bancada então ele podia estar aqui também a gente não conseguiu trazer ele para esse debate mas se alguém quiser conversar com o pessoal de lá ele está aqui próximo lá da nossa bancada eu estou com o microfone rapidinho eu só queria puxar de novo aquela questão do hacker que você falou o Garoa tem como objetivo carimbado no estatuto acabar com esse mito esse mito digamos deturpado do hacker então está certo que todos os hackerspaces aqui tem hacker no nome mas não tenham medo de ter hacker no nome falar que é hackerspace porque só assim a gente vai conseguir quebrar essa coisa a respeito dessa questão de hacker também alguns canais de mídia algumas coisas de mídia entraram em contato com a fundação para fazer entrevista para fazer matérias e eu quero deixar bem claro eu não sou do Anonymous a gente não é hacker a gente não invade nada e eles simplesmente não entram mais em contato a gente quer fazer uma matéria sobre o espaço eu quero saber como vocês trabalham e sempre vem a pergunta vocês conhecem o que do Anonymous nós não somos do Anonymous nós não invadimos nada quando a gente acaba a frase parece que cai a ligação então hoje se confunde realmente hacker com invasão para a mídia todo hacker faz parte do Anonymous então assim quando você diz que você não invade que você não quebra nada que você não picha uma página que você não faz um bedós parece que o interesse morre eles acham que a palavra hacker realmente está associada ao vândalo a pessoa que quebra e não só uma pessoa que luta pela liberdade que luta por buscar informação mas se você fala que você invadiu alguma coisa para buscar informação também não tem qualidade nenhuma para libertar informação não tem qualidade nenhuma só tem qualidade quando você entrou para destruir mesmo essa é a última pergunta gente que já encerrou mesmo o horário só um último comentário só um último comentário a respeito disso daí tem uma entrada no wiki do garoa falando lá sobre o que é hacker que inclusive é uma entrada que muita gente já leu comentou e elogiou falou que ele define bem o que é e é legal sempre tentar dizer definir o cybercriminoso distinguir o cybercriminoso do hacker é sempre importante fazer essa distinção então eu vou eu vou fazer duas colocações assim está dando para ouvir? então a primeira colocação ela diz respeito a possibilidade de associação com universidades e centros de pesquisa ou porque assim vocês falaram acho que foi mais de uma história de pessoas que foram capacitadas em competências técnicas competências acadêmicas pela participação das atividades do Hacker Space então o Hacker Space ele é um um espaço educacional um espaço que tem um de certa forma pelo que vocês falaram um espaço que tem uma capacidade de formação muito grande e que muitas vezes as instituições ditas como educacionais estão enfrentando dificuldades para criar uma capacitação tão boa quanto a que vocês estão proporcionando então de repente fazer como por exemplo as empresas juniores se organizaram e hoje é diferencial de qualquer curso ter uma empresa júnior associada a eles ou talvez pensar no Hacker Space como uma ferramenta de educação para cursos de computação entre outros que possa ser uma diferença o curso apoiar a criação de um Hacker Space não sei a outra coisa ela diz respeito por exemplo a experiência da Meta Máquina que foi de certa forma foi um produto pelo que eu entendi do que o pessoal falou que era uma impressora 3D open hardware e brasileira que tinha vários kits para as pessoas fazerem e que vocês vão tentar comercializar agora e um produto que surgiu dentro de um Hacker Space então me corrija se eu estiver errado estou falando dessa experiência da Meta Máquina por conta do que você falou de vamos deixar de ser consumidores e passar a ser produtores se há esse potencial do Hacker Space se há esse objetivo por que não pensar em formas de como o que está surgindo do Hacker Space possa alimentar alguma atividade produtiva que depois financie o próprio espaço ou as pessoas que usaram o Hacker Space para testar e desenvolver o protótipo de novos produtos ceder parte do fruto dessa atividade para financiar o espaço só essas duas colocações a gente tem um conceito lá que é o seguinte que é bem o conceito de Hacker Space Hacker Space é um espaço para os hackers que tem que ser controlado pelos hackers a gente tem que ter o domínio do espaço no caso de um espaço dentro de uma universidade num centro de pesquisa é a universidade que tem o controle do espaço então ele acaba sendo incompatível o que acaba acontecendo é que algumas pessoas que tem afinidade a um determinado trabalho uma oficina uma palestra dentro de uma universidade pode acabar colaborando tendo ligação direta ou não com o Hacker Space mas de verdade se você for analisar o conceito de Hacker Space ele é incompatível ele está hospedado dentro de um campus universitário uma outra coisa é que esse tipo de iniciativa acaba sendo um espaço de fomento fomento de ideias que acaba gerando ideias para as pessoas e eventualmente acaba surgindo ideias de empreendedorismo o que acabou acontecendo com o MetaMáquina é três indivíduos lá que são dois fundadores um outro frequentador teve uma ideia de criar uma empresa e ela é independente do Garoa não tem nada a ver com ela só que são pessoas que são hiperativos dentro do Garoa esse tipo de coisa vai acontecer em qualquer outra iniciativa que tenha um cunho similar que é uma usina de ideias como é um Hackerspace mas a MetaMáquina é independente e eu tenho certeza que vai surgir várias outras iniciativas de empreendedorismo a partir de pessoas que frequentam espaços que são usinas de ideias como o Hackerspace só um adendo nem todo o Hackerspace existem Hackerspaces dentro de universidades por exemplo o NMIT é um espaço muito parecido com mais com um labo de garagem na verdade do que um Hackerspace o ponto é que se você for ver em essência o que é o conceito de Hackerspace hoje o espaço do MIT ele foi um ambiente que criou hackers mas não era um Hackerspace porque os hackers não tinham controle total não hoje sim mas se você for ver como o Microsoft funciona hoje de verdade eles não tem domínio total do espaço esse que é o ponto essencialmente não o MIT ele tem um certo domínio sobre se em algum momento o MIT falar cara vocês estão fazendo um negócio que está fora dos princípios do MIT que é muito difícil acontecer mas o MIT como instituição ele tem condições de ir lá e fechar esse que é o ponto eu queria adicionar nessa observação sobre o MITers eu tive a oportunidade de visitar o espaço a primeira vez que eu fui lá não conseguia entrar porque estava trancado mas numa segunda oportunidade eu visitei o espaço e eu vi na prática uma limitação desse tipo tinha um cara lá soldando uma peça metálica com uma solda lá daqui a pouco chegou um cara da administração do MIT e veio perguntar que cheiro é esse que está subindo aqui pelo prédio porque eles ficam no mesmo prédio do museu do MIT e tem mais algumas outras coisas naquele mesmo prédio e do andar de cima dava para sentir o cheiro da solda e eles vieram reclamar dizendo ó, vocês não têm autorização de fazer solda aqui vocês podem fazer outras coisas mas solda não pode e a gente já conversou sobre isso e esse é um problema recorrente então eles têm algumas limitações sim não necessariamente por ser uma universidade ou não mas o o arranjo administrativo ali o arranjo deles terem um espaço cedido acaba impondo certas restrições no uso do espaço e quanto o que você falou do MIT ter sido origem da ética hacker é verdade se alguém quiser ler mais sobre isso os valores que a gente discute nessa mesa hoje aqui muitos deles você vê por exemplo no livro hackers heróis da revolução dos computadores escrito em 84 que eu estou lendo agora por isso que eu estou contando para todo mundo mas é um livro muito bom para contar essa história que por acaso você ganhou no seu aniversário só complementando rapidinho essa questão da independência do hackerspace é importante lembrar que o hackerspace é um espaço livre independente de ideias e de pessoas ou seja qualquer pessoa de qualquer tipo de formação nível de experiência um estudante ou um profissional da área ou alguém que estuda em uma outra universidade pode frequentar o hackerspace e eventualmente você hospedando o hackerspace dentro de uma instituição de ensino específica você pode restringir esse acesso será que qualquer pessoa pode aparecer lá a qualquer hora alguém que estuda em outra universidade alguém que trabalha no mercado saiu da empresa resolveu dar uma passadinha lá para bater papo ou fazer um projeto então essa é a limitação que nos preocupa obrigada pela participação de todos vamos entrar então nessa lista hackerspace.br brasil arroba googlegroups.com quer falar? recado rápido a partir das 10 a gente vai fazer um quiz lá na bancada do hacker do Garouhacker Club lá na onde tem o banner com o guarda-chuva verde quem quiser participar a gente vai doar vai dar umas canecas enfim algumas coisas Star Wars botão de meme que a gente ganhou de algumas outras equipes que estão aqui na Campus Party é só acompanhar o Twitter Garouhc valeu gente obrigada aplausos 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 Obrigado.